Beleza galera, Liana Marrocha aqui começando mais um vídeo e sim, de novo isso aconteceu galera. Uns dias atrás a Jade chegou aqui e comprou 5 mil V-Bucks no Fortnite e eu tive que dar tudo de presente para os inscritos. O problema é que hoje eu tava jogando StumbleGuys e já tava tudo pronto pra me gravar e aí eu dei só uma saidinha pra pegar alguma coisa, não sei, não lembro. Ela entrou aqui, trancou a porta, ela conseguiu comprar gemas e fichas Stumble no StumbleGuys. E o pior de tudo é que ela girou toda a boleta mano, mano eu não vou ficar falando muito, só vou falar pra você deixar o like, inscrever no canal e ir lá no Fortnite me apoiar na loja, ficar até Guilhama, Rocha, tudo junto e pronto. Agora vamos lá que você vai ver ela comprando uma skin do StumbleGuys e pior, ela conseguiu pegar a skin que ninguém esperava. Bora lá. E aí, começar mais um vídeo aqui de StumbleGuys. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Onde está? Xiiiis! Onde está? 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 Eita aqui Popelo Popelo Atenha popelo Atenha popelo Atenha popelo Atenha popelo O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.